O Jiu-Jitsu, a arte marcial, quando ensinada na raiz da sua filosofia, não apenas para competição, mas para fazer da pessoa um ser humano melhor, e fazer um ser humano melhor não é transcender o nirvana, não. Eu digo que fazer um ser humano melhor é o cara saber que ele possui valências que não são comuns a todos e poder controlar aquilo de forma que você se sinta seguro em estar no ambiente. Não estou falando nem de luta, estou falando para conversar, para se colocar, para se conhecer a ponto de saber que pode estar ali. E acho que hoje, cara, a gente vê uma série de pessoas inseguras que talvez nem sabem que são inseguras, entendeu, Pedro? E aí, uma pessoa insegura, quando vê um cara que não assume estar de cabeça baixa, pode achar que ele é arrogante, né? E um cara inseguro que queira se mostrar confiante pode colocar o nariz em pé e passar a ser um arrogante. O equilíbrio disso é muito tênue a linha, e eu acho que você sozinho não consegue fazer. E o senso de comunidade que o Dojo te dá é um lugar perfeito para que isso aconteça, cara. Me fala você que fez o livro, se isso tem a ver com... Tem tudo a ver, cara. E aí eu vou começar a falar sobre isso de um ponto de vista mais psicanalítico. O ser humano tem medos. Perfeito. E um dos maiores medos é o medo do desamparo, que se desdobra em outros medos. Medo de apanhar é um deles. Medo de passar ridículo, medo de ser abandonado, medo de ser humilhado. Então, o que faz uma pessoa que tem medo de ser humilhada ou que se acha menor do que os outros? Ela ataca o outro para se sentir melhor. Esse é o mecanismo do bullying, né? O cara que faz o bullying parece muito confiante, mas, na verdade, ele se acha um merda. Ele não quer que isso... Na verdade, ele nem percebe que ele se acha um merda, mas ele sente aquilo, então ele vai para os outros e diz Não, não sou eu. É você que é. Vai lá e ataca o cara. O jiu-jitsu te dá um respaldo técnico. Nas nossas relações sociais, elas sempre começam com o olhar, depois a conversa, e a gente negocia. Tudo que a gente faz na vida, a gente negocia. Mas a ameaça de agressão física, ela está sempre lá no final da linha, à espreita, dependendo de como vai se dar a interação. Se a interação não for muito amigável, essa ameaça de agressão física começa a chegar mais perto. O cara que é seguro em termos de luta, o cara que tem um respaldo técnico nas artes marciais e que sabe que ele consegue se defender de qualquer situação, ele vai ter uma postura anterior muito mais confiante e isso vai passar para o outro lado. Então, é o que você falou, né? Quando eu estou conversando com alguém, negociando com alguém, eu estou usando o meu jiu-jitsu também, mas eu estou usando o meu jiu-jitsu de uma maneira preventiva, vamos dizer assim. Eu vou conversar com você sem medo e sem tentar te ameaçar também, porque a gente está aqui numa conversa amigável. Seja aqui, seja numa padaria, num banco. E o cara que é agressivo, no fundo, ele é um cara que tem medo. Ele tem aquela desconfiança nele mesmo de que, caramba, se alguma coisa acontecer aqui, pode dar tudo errado, né? Então, assim, o jiu-jitsu, quando a gente treina ele, como você falou, bem treinado, se você tem um professor que se dedica a contemplar todos os... Estou falando de criança, né? Contemplar os dois lados principais, que são acolher as necessidades e incentivar as capacidades da criança, né? Os dois lados da balança. Se tem um professor que faz um treinamento bacana com a criança a esse ponto, a criança consegue desenvolver uma confiança de modo que ela não fique arrogante, né? E consiga ter uma interação com as pessoas mais igualitária, mais equilibrada. Eu acho que... Você falou de todas as artes marciais, mas o jiu-jitsu, ele tem uma coisa que as outras artes marciais não têm. Qual é? É que o derrotado admite a derrota. Nas outras não... Tem que bater. Tem que bater, porque eu fiz capoeira há muitos anos, né? E na capoeira, quando você treina, você não chega aos finalmentes. Você não dá com o calcanhar na cara do seu amigo, você não dá medo de compasso, você simula. E quando você simula, o outro lado, o que leva ao golpe, pensa sempre que não, não ia pegar. Porque ele também simula uma esquiva. Ele também simula uma esquiva. Então você nunca sabe realmente se aquele golpe ia pegar ou se não ia. A não ser que você faça um negócio pra valer. Combate mesmo, que rola também. A gente vê várias rodas aí que a porrada come e ali você sabe quem ganhou e quem perdeu. Fato. Mas o treino diário não é e não pode ser assim, porque se for assim, todo dia alguém vai se machucar e não vai voltar. Com tendência absurda. No jiu-jitsu você pode ir até o final. Todo dia. Todo dia, toda hora, dezenas ou centenas de vezes por dia. Então o que acontece? Quando você bate e admite a derrota, isso já é um banho de humildade. Fato. Isso é um banho de humildade que nenhuma outra arte marcial tem. Esse é um detalhe que o jiu-jitsu, cara, ele é tão superior psicologicamente, e eu falo no livro sobre os benefícios psicológicos especialmente, o jiu-jitsu, por ter essa característica, ele é, na minha opinião, claro, muito superior a todas as outras artes marciais. Caramba, por esse olhar eu nunca tinha feito a comparação com as demais artes marciais. Realmente, quando o cara dá os três tapinhas, ele tá assumindo que deu pra ele, vamos tentar de novo. E aí quando você assume pra você mesmo, você é obrigado a fazer uma autocrítica. Fato. Onde eu errei. Tipo assim, eu perdi. Ninguém falou que eu perdi, fui eu que falei que eu perdi. Então eu não posso discordar de mim, né? Nossa. Quando o juiz te dá a derrota, sem ter uma finalização, você fala assim, pô, não achei que foi raspagem ali não, não achei que foi passagem, sei lá. Tem muita subjetividade. Fato. Quando você bate, não tem subjetividade nenhuma, é fato. Foi você que atestou, então não tem de quem reclamar.